Se eu entregar a minha declaração rapidamente, recebo a minha restituição rapidamente, claro que recebo, desde que a minha declaração esteja perfeitamente correta, desde que eu não tenha cometido os erros pueris, inverter 5 com 7, 7 com 5, isso é malha direta, computador é burro, vai apreciar e você vai ficar na malha. Com isto, por que vezes o contribuinte apressa a sua declaração? Para obter um empréstimo bancário com uma base de juros de 2,8%, 2,9%, 3%. Para quê? Para quitar dívidas que ele tem com cartão de crédito, com empréstimo bancário, onde está girando de 7 a 10%. Mas, veja o seguinte, se você cair na malha seis meses, um ano, um ano e meio, você vai ter que renovar os seus empréstimos e aí sim o espaguete vai sair mais caro que o molho ou o molho mais caro que o espaguete. E aí